Então assim gente, é uma coisa fácil manter um relacionamento Nós só precisamos mesmo nos dedicar a isso e pensar nisso Falar sobre isso, ler sobre isso Hello pessoas! Eu sou a Thais e se você ainda não me conhece, eu tenho 33 anos Sou mãe, esposa, adoro falar sobre livros aqui na internet E recentemente eu li um livro que tem tudo a ver com essa descrição que eu acabei de fazer sobre eu mesma Que é o livro Casamentologia, da autora Belinda Luscombe Lançado pela editora Academia, que pertence à editora Planeta O livro é todo escrito a partir de pesquisas, descobertas científicas E na própria experiência da autora com o seu casamento E também como jornalista que escreve já faz algum tempo Sobre relacionamentos para o jornal Time Aqui a Lucinda nos revela 6 motivos que levam um casamento ao fim Nos tempos de hoje, nos dias de hoje E como evitar que isso aconteça Então se você já ficou interessado e quer saber um pouquinho mais sobre o conteúdo desse livro Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo E já ir se inscrevendo aqui no canal Ativando as notificações e deixando o seu like Segundo a autora, hoje em dia os casamentos morrem de forma consciente O casal toma a decisão de terminar o relacionamento de forma gentil E com muita boa vontade Para dar fim àquele tormento que vem sendo a relação a dois É lógico que as pessoas se casam com a expectativa de ficarem juntas pelo resto da vida Mas em certos momentos elas não notam que as coisas estão assim ruindo Até que tudo desmorone na frente delas Para aqueles que estão se perguntando se devem ou não largar seu companheiro O conselho da autora aqui na introdução do livro é que não Ou pelo menos não Até você ler este livro Pois mesmo que a reputação dos casamentos duradouros tenham caído Rupturas estão cada vez mais comuns nas nossas vidas Porém ainda existem coisas que podem ser arrumadas E o relacionamento é uma delas Isso nos leva aos 6 tópicos Que resumem os desafios mais comuns Que as pessoas casadas precisam superar Ou ao menos entender para serem felizes juntas hoje O primeiro tópico é falando de intimidade E não existe relação, não existe relacionamento sem intimidade E a partir do momento que o casal vai morar junto Que eles se casam e vão conviver todos os seus dias debaixo do mesmo teto A intimidade existe E aquilo que antes não incomodava com a rotina Com o cair da rotina Ela passa a incomodar Então algo ali que antes seu marido fazia E não era irritante Depois que o casamento já tem uma certa rotina Isso vai incomodar sim Então o amigo chato da intimidade Ele está presente em qualquer relação Não só no matrimônio Não só no casamento Mas até mesmo assim Uma relação entre pais e filhos Eu acho que a partir do momento que a gente tem uma rotina juntos Debaixo do mesmo teto Essa intimidade acaba incomodando sim Um ou outro naquele lar No casamento não tem como evitar, meu povo Isso daí faz parte do pacote, não é mesmo? E assim, a Lucinda dá certos conselhos E entre eles estão coisinhas bobas Coisas mínimas Que podem fazer a diferença E deixar com que a intimidade entre vocês Deixem de ser algo tão irritante Algo tão incômodo Eu vou citar um dos exemplos dela Que é estar elogiando o parceiro Ou até mesmo agradecendo o parceiro Por algo que ele fez Por mínimo que seja Ou por mais que você tenha que, né? Pô, o tic-tac Assim, pra pensar muito No que que eu posso elogiar o meu marido Ou minha esposa Hoje, né? Então assim, isso é algo assim Totalmente bobo Totalmente, né? Muito fácil de fazer, gente Mas nós não fazemos Nós não temos esse costume Então a partir do momento que a gente Em vez de criticar Pô, meu, você deixou a toalha ali Em cima da cama de novo E começamos, né? A falar de outra forma Com os nossos parceiros Aquilo vai elevando, né? A intimidade, a relação E fazendo com que os elogios Se torne cada vez mais, assim Algo que a pessoa queira receber Então por isso ela não vai mais Deixar a toalha ali Então quando o seu parceiro Não deixar a toalha Vamos supor, por exemplo Você pode falar Nossa, meu amor Muito obrigado Você tirou a toalha De cima da cama, sabe? E você tem que usar Essas coisinhas, assim Bobas Pra que, né? Não gere aí Irritação Mais ainda Na intimidade A dois Não sei se deu pra pegar Eu não vou abordar Tópico por tópico Porque o livro tem Mais de 200 páginas E se eu for começar A levantar O que é falado Em cada tópico Nós vamos ficar aqui Por um bom tempo Neste vídeo E essa não é a intenção O segundo tópico Da autora Aqui nesse livro É fazendo as pazes O terceiro É finanças O quarto É filhos O quinto É fazendo sexo E o sexto É fazendo terapia E o que eu posso dizer Dessa leitura É que eu achei Extremamente necessário Apesar dela ter Coisas assim Que nós Como pessoas Que está vivendo Um relacionamento Há algum tempo Como casados Nós já temos Plena consciência Que pra ter Um bom relacionamento Você precisa Ter aí Um certo Comportamento Pra que esse casamento Não caia na rotina Pra que as brigas Não sejam tão intensas Pra que as coisas Comecem a melhorar Como casal Entre o casal Então assim Por mais que tem Coisas óbvias Sendo faladas Pela Lucinda Aqui Pelo menos pra mim Foram óbvias Pra algumas pessoas Podem não ser tão óbvias E mesmo ela sendo Algo assim Que eu tenho ciência Muita coisa Eu não pratico Então assim Gente É uma coisa fácil Manter um relacionamento Nós só precisamos Mesmo Nos dedicar a isso E pensar nisso Falar sobre isso Ler sobre isso Se nós ficarmos Só idealizando O casamento Perfeito Vai ser um pouquinho Difícil Chegar até ele Então a minha dica É se você vive Hoje um relacionamento Com outra pessoa Um relacionamento Amoroso Não espere Não espere As coisas Começarem A ficarem Ruins Não espere Tudo começar A desmoronar Ao seu redor Não espere Você estar A um passo A um fio Do precipício Dessa relação Pesquise Sobre o tema Leia sobre o tema Vá atrás Busque ajuda Profissional Se for precisa Como por exemplo Um terapeuta Porque tudo isso Nada mais é Do que você Trazer melhoria Pra essa relação E não você Tentar salvar Essa relação Tentar resgatar Essa relação Então antes que tudo Fique pior Pesquise e leia Um dos exemplos É este livro Mas existe vários Outros livros Sobre casamento Sobre relacionamento Tanto que a Belinda Ela cita vários Deles aqui Vários psicólogos Enfim O livro ele é todo Embasado em pesquisa Mesmo em fatos Em coisas concretas Isso eu achei Muito interessante No final nós temos Aí uma relação De todos os lugares Que ela tirou Cada informação Cada coisa Que foi falada E eu achei isso Muito bacana Nessa leitura Eu não sou uma expert Em matrimônios Muito menos Em cada tópico Que a autora Levantou aqui Eu tive meu primeiro filho Faz dois anos e meio E agora eu estou grávida No segundo filho Enquanto eu e meu marido Ralamos aí Pra dar conta De educar De criar Essas crianças Nós não podemos Nos esquecer Que somos um casal E que nossa relação Também está em xeque Está em jogo Quando se trata Da família Dos nossos filhos De nós Então nós temos Que fazer tudo Andar ali Em conjunto E não pensar Só na criação Das crianças Só no bem estar Das crianças E as vezes Gente Isso não é fácil Eu falo pra vocês Por experiência própria As vezes você está lá Se dedicando tanto A alguma coisa Da sua família Do seu casamento Que você esquece ali Da relação marido E mulher Digo por experiência própria Não sou a melhor pessoa Pra dar conselhos Sobre o matrimônio Por isso Eu busquei ler mais Busquei aprender mais E essa é a minha dica Hoje pra vocês Pra que vocês leiam Casamentologia E tirem algo De bom Aqui dessa leitura Para a vida A dois de vocês Como eu disse Eu no caso Tenho os meus filhos Já tenho um certo tempo De relacionamento Com meu marido Mas a sua relação Pode ser totalmente outra Porém você também Irá encontrar Coisas super importantes Dentro desses tópicos Que eu abordei Que eu comentei Aqui pra vocês Um ponto altíssimo Dessa leitura Que eu preciso aqui Dividir com vocês É que a autora Esclarece a todo momento Pra que você não confunda Os problemas Da rotina Do relacionamento Com uma relação abusiva Com uma relação violenta Então a partir do momento Que um desses dois Dentro do relacionamento Está correndo riscos Esquece tudo Que está sendo falado Aqui gente Aí a situação É totalmente outra E eu achei bacana Como a autora Fala que ela não Apoia isso Não apoia um casamento Com violência Não apoia Esse tipo de situação E que você Que está passando por isso Tem que parar De tentar consertar Seu casamento Ou de ler esse livro E buscar ajuda Nesse exato momento Ou sair fora Dessa relação E mais uma coisa Bem interessante É como este livro Que é um livro De autoajuda É um livro De não ficção Faz ponte Com um livro De ficção Que eu já li E já resenhei Aqui no canal Que é o 36 perguntas Que mudaram O que eu sinto Por você Dentro deste livro Aqui Que é da editora Galera Record Que é um livro Juvenil Nós temos dois Adolescentes Participando de uma pesquisa De um cientista Essa pesquisa Realmente existe A Belinda Fala dela Aqui neste outro livro E gente Esses dois jovens Aqui Acabam realmente Fazendo a pesquisa E mudando O que estavam sentindo Eles eram completamente estranhos E eles acabam mudando O que eles sentiam Um pelo outro Quando eles respondem Essa pesquisa Então a autora De casamentologia Ela traz Essas 36 perguntas Que de fato existem A recomendação Dos psicólogos Que fizeram Essa pesquisa Que fizeram Essas perguntas De como você E seu parceiro Deve responder Pra que isso Aumente a intimidade Ou até mesmo Faça uma pessoa Se apaixonar pela outra Eu achei muito interessante Quando eu cheguei Nessa parte Que é bem no finalzinho Do livro E na hora Eu me liguei E me lembrei Desse outro livro Aqui E falei Não, se a pessoa Tá assistindo Esse vídeo Ela precisa saber Que existe esse livro Também E que eu recomendo Muitíssimo ele Apesar de ser Uma ficção Pra adolescente Pra jovens Eu super recomendo Porque foi uma leitura Incrível Vale super a pena Vou deixar linkado Pra vocês Ou nos cards Ou aqui no box De descrição Mas é isso aí Gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dessa dica de leitura Me conta aí nos comentários Você já leu Você já leu Casamentologia Se você leu Me fala O que você achou Dessa leitura Agora se você não leu Casamentologia Mas tem aí Algum outro livro Que é mais ou menos Nessa pegada De relacionamento E que você acha Que eu também vou gostar Que vai aderir Alguma coisa Que vai agregar A minha vida Ao meu relacionamento Já deixa essa dica De leitura aí Nos comentários Pra mim também Porque isso é O que eu acho Que eu vou querer ler Com mais frequência Também gente E caso você tenha interesse Em adquirir O seu exemplar Nesse livro aqui Seja em ebook Ou até mesmo Formato físico Eu vou deixar aqui No box de descrição O link de compra Na Amazon E comprando com este link Você vai ajudar muito O canal Com uma pequena comissão Que não muda Nadinha pra você Não esqueça também De avaliar o vídeo Deixa um curtir pra mim Compartilhe com um amigo Com uma amiga Que precisa dessa dica De leitura E se inscreva aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Um super beijo pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau